Os cientistas fizeram uma descoberta muito importante sobre manchas solares. Vamos acompanhar. Em uma altitude impressionante de 40 mil quilômetros acima de uma região ativa do Sol, algo muito peculiar foi observado por astrônomos. Emissões de rádios semelhantes a auroras. O tipo incomum de rajadas de rádio polarizadas de longa duração emanou da mancha solar por mais de uma semana. Esse evento apresentou características em linha com o que é observado nas regiões polares dos planetas e de certas estrelas. Mas elas não são muito parecidas com as rajadas que são emitidas pelo nosso Sol, ou seja, estamos diante de algo que pode remodelar a nossa compreensão dessas intensas explosões de rádios estelares. Os cientistas, liderados pelo astrônomo C.G. Yu, líder do estudo no Centro de Pesquisa Solar Terrestre do Instituto de Tecnologia de Nova Jersey, acreditam que as emissões atípicas estão relacionadas a elétrons energéticos, presos em áreas magnéticas intensas nas manchas solares. Yu também descreveu o fenômeno como um efeito de farol cósmico, indicando uma sincronia com a rotação solar em geral. Esse é outro detalhe que pode ajudar a entender melhor os processos magnéticos das inúmeras estrelas presentes no cosmos. Quanto tempo você passa no celular e como isso afeta a sua vida? Acompanhe agora uma nova pesquisa bem interessante sobre o uso problemático de smartphones. Vamos ver. Quanto tempo você passa no celular durante o dia? Você sente que isso está te prejudicando? Não é incomum perceber maus hábitos associados ao uso do aparelho e pesquisadores da Universidade de Toronto resolveram entender melhor os motivos para esse uso problemático. O estudo coletou respostas de mais de 50 mil pessoas, de idades entre 18 e 90 anos em 195 países. Para medir o uso problemático, eles usaram a chamada escala de dependência de smartphone, que já é amplamente usada. Algumas das descobertas mostram que entre 41 países com pelo menos 100 participantes, as mulheres eram as que tiveram pontuação mais elevada no uso problemático do celular. A idade também conta e quanto mais velha for uma pessoa, menor a probabilidade dela ter um desses maus hábitos. A pesquisa também permitiu padrões geográficos. As pontuações mais altas foram no sudeste asiático, já as menores foram na Europa. Os pesquisadores tentaram responder por que isso acontece. Um dos argumentos foi de que as mulheres tendem mais a usar o celular como mecanismo social para redes sociais e publicar fotos. Diferenças de idade e culturais também podem ter a ver, como em sociedades com mais rigidez social do que outras. Em relação à qualidade do uso, há outros fatores envolvidos. Por exemplo, uma pessoa que usa o celular 8 horas por dia, porque trabalha com redes sociais, pode ter uma relação mais saudável com o dispositivo, do que uma pessoa que usa o aparelho na cama antes de dormir. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti